Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal de atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Filmes infantis que foram banidos. Bora ver esse vídeo lá no Vício Nerd, naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as reações. E já tô vendo aqui que tem alguns vídeos, pô, até o Buzz Latty, o novo que saiu, parece, pô, foi banido. Provavelmente foi banido em algum país aí que não adota, de repente, alguma prática desse filme. Tem um outro aqui que tá aparecendo na thumbnail, que eu não lembro agora de que filme é esse, mas só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema pra gente poder comentar juntos, beleza? Com certeza! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o chininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa bercha que tá aí, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações, e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E se a enrolação se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, e depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Mesmo alguns filmes sendo destinados ao público infantil, alguns deles conseguem a proeza de serem banidos em algumas partes dessa enorme coisa que chamamos de Planeta Terra. Alguns pelo choque de culturas, ou por algum motivo controverso, ou até mesmo pelas circunstâncias mais boçais que você possa imaginar. E no vídeo de hoje vamos falar desses filmes que foram proibidos. Mas edição, uma parada curiosa que eu queria falar, é que esse vídeo tá sendo gravado editado e roteirizado pela segunda vez, já que na primeira, quando o processo de edição estava quase finalizado, meu SSD explodiu! Eita porra! Bebouro todo o trabalho que eu fiz. É, eu tive que fazer tudo de novo. Então se você não der o like nesse vídeo, eu juro que eu vou na sua casa e te dou um... Ó, vice-nérgia, por favor, não vai começar a coringar não, porque o YouTube me ama, tá ligado? Ou seja, você pode coringar à vontade, mas se você coringar e eu ver tu, aí o YouTube vai achar que eu tô coringando e vai falar que eu sou nocivo e perigoso, como já aconteceu algumas vezes. Então por favor, se comporta, tá? É o nome do filme, tá? Não tô dizendo que o filme é uma abominação. Lançado em 2019 pela DreamWorks, a história gira em torno de uma garota chinesa chamada Wee, que encontra no telhado do seu prédio um yed, ou seja, um místico homem das neves. Ela e seus amigos embarcam em uma viagem para levar a criatura de volta ao Monte Everest. E bom, por causa de um detalhe bem pequitituxo, esse filme deu uma treta gigante no sudeste, asiático. Tudo porque no filme aparece um mapa com uma polêmica linha de nove traços da China. É. Pra quem não sabe, é um mapa com uma linha imaginária em forma de U, onde você... Minha do cu! Onde a China reivindica a posse de várias ilhas ao mar do sul da China, já que ali aparentemente tem muitos recursos importantes, ou seja, dinheiro. Pra você entender melhor, tá vendo essa região aqui? Ali é cheio de ilhas, e a China diz que é tudo dela. Porém, tais ilhas também são contestadas por outros países dessa região, como, por exemplo, o Vietnã e a Filipinas, que acusam a China de se apropriar de seus territórios, já que as ilhas ficam bem mais perto desses países do que da China, né? E por causa desse conflito, e com o filme aparentemente sendo favorável ao lado chinês, o longa foi banido nesses países, no caso, o Vietnã e a Filipinas. A Malásia chegou até a pedir pra Drew Yoke se cortar essa cena, argumentando o seguinte... Já avisei que vai dar merda nisso. Mas a Drew Yoke disse... Ah, não! E por causa disso, o filme também foi banido por lá. Algo parecido também aconteceu com o Uncharted, que também foi banido pelo mesmo motivo, por ter tal mapa, já que não pega muito bem uma obra a pregar contra a sua soberania, né? Pois, em um cenário hipotético e meio viajado da minha cabeça, imagina um mapa com essa mesma linha, só que no mapa, ao invés da China, é os Estados Unidos, e ao invés das ilhas, seja... A Floresta Amazônica. Ih, rapaz, eu acho que você também não ia gostar, né? Segundo filme da lista é Shrek 2. Sim, um dos filmes blockbusters mais favoritos da infância de muitos, responsável por uma caralhada de memes, conseguiu a proeza de ser banido em... Em Israel. Mas não foi por causa do roteiro do filme, ou algo do tipo. E sim, por um... Detalhe. Uma piada na dublagem de lá. É. Pra você ver que não são só os dubladores brazucas que manja dos paranauê da zoeira, né? E bom, ela acontece naquela cena onde o gato aparece pela primeira vez, que por sinal, é maravilhosa. Acertou o meu pinto! Quando Shrek consegue meter o gato, o Burda a seguinte sugestão. Que tal a gente... Castrar ele? Fudeu, menor! Só que na dublagem em hebraico, ele fala mais ou menos o seguinte. Abre a... É malakóio de hebraico, por acaso? Vamos fazer dele um David Dore. Fecha aspas. Caso você não saiba, David Dore é um cantor israelense, conhecido por seus falsetes. Só que eles não são tão irritantes quanto o da Melody, por exemplo. Essa mulher existe ainda, essa garota? Muito doido. Elas costumam associar cantores com vozes muito agudas ou afeminadas com quem... Não tem saco. Bolas. Aquilo é uma prática muito comum do século XVI até o século XIX. Só que o cantor não gostou nada disso, ficou puto. Eu tô brabo. E processou o filme, que saiu do ar nos cinemas da época. Até a piada ser alterada. Terceiro filme da lista é A Grande Aventura de Barney. Pois é. Quem diria que nessa lista teria O Dinossauro da Nossa Imaginação? Que hoje em dia deve estar assim, ó. Depois que essa foto foi tirada. Mas, voltando ao que interessa, eu acredito que quem é mais velho, né? Deve conhecer a série de TV. Mas, por incrível que pareça, ou não, Barney também ganhou um longa. Lançado em 1998. Na trama, o nosso Dinossauro Roxo Falante Embarca em uma corrida junto com um trio de crianças Para encontrar um ovo mágico perdido. Antes que ele se choque. E bom, esse filme conseguiu o feito de ser banido Na Malásia. E aí você pergunta o porquê. Bom... É isso que eu ia perguntar agora. Não tem porquê. Só foi banido e pronto. Acabou! Acabou! A única coisa que disseram É que ele era impróprio para as crianças de lá. Ah, vai tomar... Oh, vai uma merda. Mano, pô, deixa eu contar, cara. Também tem tanta frescura também Que às vezes não tem nada de mais no negócio. É, né? Isso aqui não é... Ah, tô, mano. Vira homem, pô. Lightyear. Sim, filme esse do nosso querido padrinho espacial. Até agora não vê. Buzz Lightyear. Não, eu sou Buzz Lightyear. Eu sou Buzz Lightyear. Eu sou Buzz Lightyear. De volta para casa. Ok. Porém, antes de tudo, Além dele ter que enfrentar uma ameaça em forma de Zurg, Ele também enfrentará o seu pior inimigo. O seu ego. Lançado em 2022 pela Disney Pixar, Esse filme deu o que falar, hein? Tudo por causa... De uma mitoquinha. Acontece que no filme a personagem Alicia Tem um relacionamento com uma outra mulher. E em um determinado momento, Você, elas duas se beijando. Mas, tipo assim, foi bem rápido. Se você piscar o olho, ó. Já acabou a cena. Mas, ela foi suficiente para o filme ser banido Em 14 países. Caralho! Muitos dele na Ásia e no Oriente Médio. A China até pediu para a Disney cortar a cena, Argumentando o seguinte. Mais a merda, mais a merda! E inicialmente, ela seria assim, de fato, Cortada pela própria Disney. Pois é. Que indigia, hein? Quer dizer, então, que a Disney nunca se portou Com a bota LGBT? E que ela é uma empresa E como toda empresa, ela só liga para o dinheiro? É, exato. E por isso, usar grupos oprimidos Como forma de marketing Para quem gosta da moda E para piorar, eu estou repetindo no microfone Tudo o que você diz Pois é. Mas, depois que ela sofreu vários exposes Depois de ela ler vários textões Em redes sociais E ter sua imagem extremamente manchada Entre a comunidade LGBT Que há, sei lá mais o quê Eu também já não sei mais Mas ainda tem tanta letra junto Ela voltou atrás E colocou o beijo homo De volta no filme E disse Não Para os países que solicitaram A remoção da cena Ou seja, eu prefiro perder Mais de um bilhão de dólares Mas vai continuar essa merda aí, caralho Problema Problema de você Se você ser homofóbico, porra Estou nem aí, caralho Vai continuar o beijo gay e acabou Quem sabe sou eu O desenho é meu Tá ligado? Mano, falando sério É aquela parada que eu geralmente Costumo falar com o pessoal Num grupo Que eu tenho aqui Nos grupos e tal Em off E tem uma Sei lá, cara Meio que uma controvérsia Em relação a isso Tem gente também que não curte e tal Mano, eu sou Obviamente do pessoal Que não curte também Você me perguntar Alexandre, você gosta de ver beijo gay? Cara, eu sou hétero, mano Eu não sou obrigado a gostar disso Tá ligado? Só que eu tenho na minha consciência O seguinte Vai ter obras hoje Pelo menos as que forem inventadas Né, tipo Buzz Lightyear Embora ele seja do universo de Toy Story Mas o personagem, melhor dizendo É do universo de Toy Story A gente conhece lá do Toy Story Né, o Buzz Lightyear Mas conhece ele Forma de brinquedo Só que eles pegaram um filme Pra fazer uma coisa Completamente diferente Com um personagem Que é o Buzz Que eu curto pra caraca o Buzz Eu gosto pra caramba do Buzz No brinquedo Esse daí eu até agora não assisti Só que tipo Eu não vou falar Ah, caraca, poxa Estragou a infância Ah, que não sei o que Gente, hoje Eu particularmente Tenho consciência Mano, as obras Que vão vir agora em diante Pelo menos as que são novas As que não alteram Aquilo que a gente já conhece Tipo, vamos supor Que eles façam Um Toy Story de novo Um 5 E aí ali vão ter Aí, sei lá Cara, esse daí Eu já sou meio zoado Tá ligado? Porque é uma coisa Mais infantil Eu não deveria ter Essas paradas Essas outras obras Que dá uma Embora seja também infantil Esse daqui Mas ele é uma Tem uma pegada Um pouquinho mais séria Pelo visto Tá ligado? Então eu meio que Já tem que ficar Caraca Vai ter essas paradas Mano, não adianta Tá ligado? Todo mundo fica falando Que ah não Porque tem que ter diversidade Eu concordo Tem que ter diversidade Sim, ué, cara Ué, que não Tem que ter protagonista Homem, protagonista Mulher, protagonista Gay É... Protagonista Sei lá, mano Cachorro, gato, periquito Não sei Dane-se A forma que você gosta Só que Desde que seja Feito obras novas Coisas novas Inventadas Pra conseguir trazer Aquilo dali Que vai agradar Ao público Tá ligado? Vai ter umas paradas Umas obras aí Que você não vai se agradar Mas vai agradar Outros e vice-versa Tá ligado? Eu, por exemplo Vamos supor Eu gosto muito Daquele filme Top Gun O novo, né? Foi lançado Que eu vi em live com vocês Foi um sucesso de bilheteria O sucessaço De bilheteria Mas teve pessoas Que não gostaram Porque achou Que era um filme Muito machista Porque tava fazendo Muito É... Como é que falaram? É... Propaganda de testosterona Uma parada assim Foi pro caralho Cara, filme normal Mas ao mesmo tempo De ação Tá ligado? Um filme maneiro Pra caraca Casal Tudo hétero Ali Não tinha Tá ligado? Tinha mulheres ali também Que tava ali Como piloto E teve gente que falou Ah, poxa Mas só tinha uma mulher Ou duas Não sei o que Nunca mais Caraca, meu irmão Tudo bem, ok Mas cara Teve gente que gostou Assim como eu Se você não gostou Paciência O problema é teu Como vai ter outros filmes Que vão ser baseados Naquilo que você gosta De repente Se você é homossexual Eu respeito você Sua orientação sexual Claro E vai ter filmes E tem filmes específicos Pra isso Inclusive tem um filme Do Adam Sandler Que eu acho maravilhoso Ele de engraçado Que é Eu os declaro O marido e Larry Mano Aquilo dali Não é um filme hétero Embora tem o personagem principal Que ali ele se passa por gay Os dois, né No caso Mas você vai ver Que o teor do filme No completo ali É gay praticamente Mas só que Voltado pra comédia E é uma comédia Muito maneira Muito engraçada Tem uma mensagem Legal também Em relação a respeitar Essas pessoas Que escolheram Essa opção sexual Tá ligado? E é um filme Que eu gosto pra caraca Que é muito engraçado Tá ligado? Foi um filme Que tipo Ah, não é um filme É 100% hétero É, eu acho que Vou botar aí Sei lá 95% gay E 5% hétero Mas é um filme maneiro Engraçado Foi um filme que deu certo Engraçado Eu gostei Tô falando pra vocês Tá ligado? Como vai ter outros filmes Sei lá Black Brother Multi Ou sei lá o que Que são dois caras Que vão pra não sei aonde E se comem Eu não vou ver esse tipo de filme Eu particularmente não gosto Tá ligado? Porque ali já tá Mostrando outra coisa completa Não diferente daquilo Que eu não quero ver Tá ligado? Então assim Vai ter coisas que vai te agradar E vai ter coisas que não vai te agradar Não adianta As obras de hoje são assim Porque eles vão colocar essa informação Ah, eu quero diversidade Ok, também concordo Mas desde que você faça uma obra nova Não vem mudar o meu Yu Yu Hakusho também Por exemplo Eu vou fazer uma nova versão Do Yu Yu Hakusho aqui Só que o Yu Suu Que vai namorar com Kuabra Vai tomar no olho do seu Ó, rapá Calma, cara Fale com a mão E alguns outros países Como a Malásia E a Indonésia Falei pra carai Por exemplo Eles até deixaram o filme Ir ao ar depois Via streaming Mas com um porém Eles aumentaram a classificação indicativa Pra mais 16 Ou 18 anos Aham Ok Infelizmente tem pessoas E culturas que realmente Não estão preparadas Para lidar com esse tipo de assunto E é por esse E por outros pouquíssimos motivos Que eu ainda tenho orgulho De morar no Bostil Uhum Bostil Esse caso você com certeza Deve conhecer Que é o do filme Christopher Robin Filme esse que foi banido da China Por um motivo Que engraçado Qual? É bom Para quem mande um pouco de política Deve saber que o presidente Entre aspas da China É o Xi Jinping Que está há anos no poder Desde 2013 E foi nessa época E nesse mesmo ano Que muitos internautas E opositores do governo Começaram a usar o ursinho Po Como símbolo de resistência Contra o partido comunista Da China Fazendo várias comparações Entre ele e o personagem Na tentativa de ridicularizar O presidente Mas vamos combinar aqui um negócio Até que é um pouquinho parecido E essas comparações só aumentaram Quando em 2019 A Disney lançou o filme Christopher Robin Uma aventura inesquecível Na trama Christopher Agora adulto E pai de família Tenta ajudar o ursinho Po A encontrar seus amigos E bom Uma vez que o Po Os encontra Urso e sua turma Decidem ajudar Christopher A redescobrir a alegria De viver Já que a vida adulta É uma desgraça Uma merda Não só um filme Como qualquer outra coisa Relacionada ao ursinho Po Foi completamente banida Da China Pois aparentemente O líder chinês Ficou puto com as comparações Mas né Que negócio Se você pega a filha A zoeira só aumenta E por último Vamos falar do filme Que a Disney Morre de vergonha E quer que você nunca descubra A existência do mesmo Acontece que o canal O que é o que é o que é Para fazer justamente o contrário A Canção do Sul Lançada em 1946 Caraca mané Barulheira do caramba O cara de Sanjumoto O cara é brabo mesmo Esse foi um dos primeiros filmes A misturar animação Com atores reais O que foi extremamente Inovador na época Para quem acha que Roger Rabbit e Space Jam Fizeram esse primeiro Mas infelizmente Hoje em dia Ele é apenas lembrado como O filme mais racista Da Disney E olha que também não é para menos Pois O filme se passa logo Após a guerra da secessão Durante a reconstrução Dos estates Época essa onde a escravidão Foi abolida Mas ainda assim Era uma época bem merda Para os negros E dele temos como personagem principal O tio Remus O contador de histórias alegres Está entretendo um jovem Chamado Johnny Que está bastante aflito Com a separação de seus pais E durante o decorrer do filme Podemos ver algumas histórias Que o tio conta para o garoto Em forma de animação E tem toda essa mistura E mesclagem de animação E live action E... Muito legal Eu acho que vocês entenderam E bom Eu acho que é nessa parte Do vídeo que você vai dar dislike Pois Eu não acho esse filme Racista Cara Eu para dar opinião Em relação a isso daí Eu teria que ver o filme Para poder entender o contexto Para poder falar Porque eu só estou vendo um negro Com o personagem principal Contando história Para mim É basicamente esse o filme Sem eu ter visto A sinopse Tá ligado Então Sei lá Nem vou opinar Em relação a isso aqui Ai calma Calma Deixa eu explicar Fala para mim Invencionais Por que? Por que você acha que não é? Me explica aí Porque esse filme Eu realmente não vi Vocês estão na forma de escancarada Que você provavelmente acha Muito pelo contrário O filme aparenta ser Bem inocente Sim Pouquinho datado também É claro que se você olhar Com os olhos de hoje em dia Ele vai parecer bem errado Mas Para a época que ele tenta representar Ele até que está sendo bem fiel E o maior argumento Que eu vejo a galera usar Para rotular esse filme É que ele supostamente Glamouriza a escravidão Já que os negros do filme Vivem felizes E cantando Em volta de fogueiras E sei lá mais o que Mas Ué Você queria o que? Que o filme tivesse Depressão? Crueldade? Mano É um filme infantil Da Disney Dos anos 40 Não tem como exigir muito Daquela época né Agora sim Tem uma parada que pode sim Ser considerada bem problemática Na minha opinião Qual? Como por exemplo O fato do personagem Tio Remus Em um determinado momento Do filme ficar falando Como as coisas do passado Eram melhores e tal Parece aqueles tiozão Do churrasco falando A minha época Era muito melhor Será que se você Manja um pouco de história Vai ver que Tu vai ver que antigamente Era Não Não era um pouco Pois assim não Fora isso Eu não acho esse filme Condenável Mas não é o que a própria Disney acha Já que nos dias atuais Ele não está disponível Em nenhuma plataforma Da empresa Com direito ao CEO da Disney Afirmando que ele nunca será lançado No Disney Plus Eu até entendo Ela é uma empresa Ela tem mais É que proteger o rabo dela né Normal Eu só acho triste Porque Esse foi o último filme Do ator Do tio Remus Já que depois do lançamento Ele foi dessa pra melhor Já que o mesmo Tinha muitos problemas De diabetes E foi por causa desse filme Que ele foi o primeiro negro A ganhar um ódio E tudo mais Nossa E o último trabalho do cara É jogado na lata de lixo Simplesmente porque A Disney não quer que você Descubra os podres dela Poxa Era só dar um aviso Dizendo que a gente Era doente na época E pronto Mas enfim Me diga o que vocês acharam Sobre isso E dos outros filmes também Valeu por assistir Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até Tamo junto Desde já quero agradecer A todos os membros do canal Por estarem contribuindo Com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro Desse canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte Do nosso grupo do Whatsapp E talvez Outras coisitas mais Um salve a todos Do Agente Negão Valeu Bom gente Esse daí foi o nosso Querido vice-nerd Trazendo para nós Os filmes infantis Que foram banidos Por motivos merda Muitas das vezes Porque eu vou te contar Aquele da China Então Não, aquele outro Que eu esqueci qual que é agora Que é do Barney Lá Mano, nada a ver Vamos tirar daqui E é por quê? Porque sim Não gostei Ah, toma Enfim Mas aquela parada Que eu falei Espero que vocês tenham entendido O meu ponto Que eu falei aqui Na metade do vídeo Porque querendo ou não Cara É a realidade Que a gente tem que Aceitar hoje No sentido de respeitar As pessoas Com seus gostos Querendo ou não Vai ter filme Que você vai querer ver Ou não vai querer ver E você vai falar Alexandre Então não vai ver Não Tá ligado Eu não quero assistir Tá ligado Eu não sei que seja por meme Tá ligado Igual foi o Boku no Pico Por exemplo Eu nunca assistirei Aquela merda ali Por vontade própria Tá ligado Ainda mais Se tratando de uma coisa Completamente errada Porque era um personagem Criança Como é o Pico no caso Com um personagem adulto Primeiro no caso Que eu assisti Que eu digo Tá ligado Eu nunca veria essa merda Por vontade própria Só foi pelo meme mesmo E porque eu perdi uma aposta Lá no Twitch Tá ligado Mas eu nunca veria aquilo dali Também tem outros Outras versões de anime Que fala E a Oi Não é isso Que é voltado Para o público LGBT Que G T P Enfim Eu não sei quantas letras Que tem nesse negócio hoje Eu não veria Eu nunca vou ver Tá ligado Porque não é de mim Eu sou hétero Eu gosto de ver Coisa de hétero Eu gosto de ver Filme de ação De aventura Que tenha casais héteros E tal Enfim Eu gosto disso Mas eu entendo Se é um filme de hoje Que for feito Tem um casal gay ali Vai falar Ok pô Casal gay Mas fazer o que Aí eu me lasco com um beijo Ok Fazer o que Só não vai falar Você gostou de ver o beijo ali O cara largando a língua Dentro da garganta Do outro cara Eu falei Eu não gostei não Caralho Eu sou homem garai Porra Eu sou hétero Caralho Eu não gosto disso não Meu irmão Mas respeito Você bota a língua Onde você quiser Não Só não bota a língua Em mim Enfim Eu falei Bota a língua Onde você quiser Entendeu Eu tento me cuidar Porque senão Eu vou ser cancelado Essa porra Bom gente É isso Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar o link Do Vício Nerd Na descrição Não se preocupe Que eu estou trazendo Para vocês O próximo vídeo dele Um vídeo novo Recente Daqui a três semanas Ou se ele falar Alexandre pode reagir Daqui a pouco Meu filho deve acordar Porque ele está se mexendo Para caraca ali Estou sozinho ainda em casa Estou gravando em sequência Não sei se eu vou conseguir Gravar outro vídeo agora Se você ver três vídeos Essa semana Com essa mesma camisa Que eu consegui fazer três vídeos Comigo e ele aqui Sozinho em casa Tá ligado Então é isso Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu